Se você pode, amados, abriu aí comigo em Neemias, capítulo 6. Eu quero ler com você esse texto. Tendo ouvido Sambalat, Tobias, Jezem, o Arábia e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado muro e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas dos portais, Sambalat e Jezem mandaram dizer-me, Vem, encontremos nas aldeias do Vale de Udoono, porém, intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer, Estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Quatro vezes me enviaram o mesmo pedido, eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Então Sambalat me empiou pela quinta vez o moço, o qual trazia na mão uma carta aberta, de teor seguinte, entre as gentes se ouviu. E Jezem, diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, por isso redificas o muro, e segundo se diz, queres ser o rei deles. E puseste profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo, este é rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso. Segundo estas palavras, Vem, pois agora, e consultemos juntamente. Mandei dizer-lhe, Você pode dizer glória a Deus? Profetiza que você vai entender esta palavra em nome de Jesus. O que é uma prioridade, amados? Se você for pesquisar o significado disso, prioridade é uma condição do que é primeiro, em tempo, em ordem e em dignidade. É a condição de algo que necessita ocorrer de maneira imediata, preferencial ou emergencial. Ou seja, quando a gente fala de prioridade, vamos pegar um exemplo do nosso dia a dia, em que você entra no ônibus, no transporte público, e você tem lá as prioridades garantidas por lei, que infelizmente nem sempre são respeitadas pelas pessoas, mas a lei garante que se pessoas maiores, 65 anos, enfim, portadoras de necessidades especiais, enfim, gestantes, enfim, tenha prioridade para aquele local, ou seja, se aquele local está vago, a prioridade é dele, a prioridade é dela, daquele tipo de pessoa. Naturalmente, a prioridade, ela está relacionada a algo que é importante, que acontece em primeiro lugar, em relação a qualquer outra coisa, seja por tempo, seja por ordem. A questão é, como você responderia a essa pergunta, meu irmão e minha irmã, que está aqui nessa noite, ou está aqui nos assistindo? Qual é a sua prioridade? ou quais são as suas prioridades? Talvez você vá me responder essa pergunta, dizendo, pastor, a minha prioridade é a minha família, a minha prioridade é o meu trabalho, a minha prioridade são N coisas. Só que, amados, a gente precisa entender que a nossa maior prioridade é precisar ser o Senhor da nossa vida. Precisa ser Deus, porque quando nós priorizamos a Deus, amados, todas as outras coisas, a Bíblia fala isso, buscar em primeiro lugar o reino dos céus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que acontece é que a gente está vivendo um tempo de inversão de prioridade. A gente prioriza tudo, menos Deus. A gente prioriza fazer um monte de coisa, menos dar tempo, ter tempo com Deus. A gente prioriza, amados, tanta coisa, porque a gente vive num tempo que realmente, com certeza, cada um de nós, todos nós temos aqui, tem N coisas pra fazer. Muita coisa. Trabalhar, cuidar da casa, cuidar de filho, todos nós aqui, a grande maioria, tem sim as suas ocupações, mas, amados, a gente precisa entender isso nessa noite. Essa canção expressa um pouco disso, dizendo, Senhor, tudo que eu tenho é pra te servir, tudo que eu tenho de mais precioso é pra dar pro Senhor. Prioriza, amados, o reino de Deus, prioriza as coisas de Deus, porque quando você fizer isso, você vai viver uma vida sem ansiedade, sem preocupação, vai parar de ficar aflito, vai parar de ficar preocupado, por quê? Porque a sua vida vai estar nas mãos daquele que resolve qualquer problema. O nome dele é o Senhor Jesus. A sua vida vai estar nas mãos daquele que, independente da situação, independente de quão grande seja o problema, não tem problema grande, não tem problema pequeno pro nosso Deus. Quando a gente entrega tudo na mão dele, querido, não importa o tamanho da tempestade, ele acalma a tempestade, e ele faz aquilo que, às vezes, além do que a gente pensa, do que a gente sonha, do que a gente imagina. Mas você precisa priorizar, Deus. Neemias, o texto que nós acabamos de ler, foi um homem que se colocou à disposição de Deus pra fazer uma obra, só pra você entender o contexto. Neemias ali, escolhido de Deus, sabe, do povo de Deus, o povo tinha sido levado exilado, escondido, enfim, e quando eles voltam pra cidade, ele encontra a cidade de Jerusalém completamente destruída, quebrada, arrebentada, e ele se coloca à disposição, dizendo, né, pro rei, falando assim, eu quero reconstruir a cidade, eu quero ajudar a reconstruir o muro. Naquela época, amados, uma cidade era bem vista, não pelo seu capital financeiro, mas era, um dos requisitos, era ter um muro alto, sabe, ter fortalezas, porque isso significava que aquela cidade era uma cidade segura, os inimigos não iam poder ir contra aquela cidade, e os muros de Jerusalém estavam completamente destruídos, estavam quebrados, estavam, sabe, arrebentados, por conta do exílio, de tudo que tinha acontecido, e Neemias levanta a mão e fala assim, eu vou reconstruir o muro, e começa a trabalhar, e começa a fazer, até que chega no capítulo 6, a Bíblia fala que, ele termina aquela obra e fala, não tem mais brecha nenhuma no muro, só faltava colocar o portão, aí aparecem os inimigos, Sambalat, Tobias, Jezem, começam a tentar, ali de alguma forma, tirar o foco de Neemias, daquela obra, tirar o foco dele, da prioridade que ele tinha, e começa a falar para ele, começa a mandar, sabe, recadinho, mandar recadinho, dizendo, faz isso aqui, faz isso aqui querido, deixa eu falar uma coisa para você, em nome de Jesus, talvez o inferno, está tentando tirar você do foco, mandando recadinho para você, através de situações, mas entenda, e pegue essa palavra nessa noite, nenhuma palavra do inferno, vai ser maior do que a palavra de Deus, que está sobre a tua vida, há uma palavra sobre a tua vida, há uma bênção que foi liberada sobre a tua vida, a partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus, nós estamos dizendo, Senhor, minha vida pertence a Ti, sua vida não está nas mãos do governo de Satanás, a sua vida está nas mãos do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, Jesus Cristo de Nazaré, é o nosso general, aleluia, só que você precisa entender, que você precisa priorizar o reino de Deus, porque amados, tudo que o diabo quer tirar o teu foco, tudo que o diabo quer desviar a tua atenção, às vezes com coisas que parecem ser justas, com coisas que parecem ser boas para fazer naquele momento, amados, a gente está vivendo uma sociedade, amados, que qualquer coisinha, sabe, desvia a nossa atenção, desfoca a gente, eu estou pregando aqui para vocês, a gente está vivendo uma sociedade que é assim, as pessoas sabem, a gente estava falando sobre isso mais cedo aqui, conversando aqui com a juventude, com os líderes aqui, falando sobre isso, que a gente está vivendo um tempo que, sabe, os nossos jovens são bombardeados de informação, eu não sou jovem, é claro que às vezes, geralmente eles têm um pouco mais de tempo para isso, mas são bombardeados de informação, o celular, televisão, enfim, está tudo na palma da mão, é bombardeio de informação, é bombardeio de coisa, que muitas das vezes atrapalha e tira o foco, do que deveria ser a nossa prioridade, qual é a tua prioridade, querido, qual é a tua prioridade, minha irmã, é o Senhor, que a gente respondesse a pergunta dizendo que ao Senhor é fácil com a boca, mas a tua atitude revela realmente aquilo que você está falando, a tua atitude respalda aquilo que você está dizendo, qual é a tua prioridade, querido, a nossa prioridade precisa ser a nossa prioridade, a nossa prioridade precisa ser o Senhor, porque um dia nós fomos a prioridade para Ele, sabe quando? quando Deus enviou o Filho dEle a esse mundo, Ele não hesitou de enviar o melhor que Ele tinha, o unigênito, o Filho mais precioso, sabe, o único Filho que Ele tinha, em prioridade pela mim e pela tua vida, querido, Ele não hesitou, Ele mostrou que a prioridade dEle era você, era eu, fala isso para a pessoa que está perto de você, a prioridade de Deus é você, querido, fala isso para outra pessoa também, a prioridade de Deus é você, se a gente for entender isso, amados, a gente mergulha nisso, entende isso, qual é a prioridade da tua vida, meu irmão? A Bíblia fala que Cristo é o alfa e o ômega, alfa e ômega, princípio e fim, e às vezes a gente não prioriza a Deus, entra em situação complicada, difícil com o problema, e aí depois quer que Ele intervenha, só que entendo o que eu vou te falar, meu irmão, quando Jesus é a prioridade de nossa vida, a gente coloca Ele antes de começar as coisas, e não depois quando o caldo entorna, porque quando o caldo entorna, quando a situação fica difícil, fica complicada, é muito fácil a gente chamar a Deus, Deus me ajuda, eu errei, eu vacilei, mas por que você não colocou Deus como prioridade antes, e não falou, Senhor me dá a direção do que eu tenho que fazer? alfa e ômega, princípio e fim, Deus precisa ser o nosso princípio em todas as coisas, amados, talvez você fale assim, pastor, eu nasci numa família complicada, se você for escutar a minha história de vida, você vai chorar, pastor, pode até ter sido assim, amados, mas a partir de hoje você tem uma oportunidade, de inaugurar um novo tempo na tua vida, na tua família, prioriza a Deus, não prioriza, não prioriza os teus problemas, não prioriza as tuas lamentações, não prioriza as tuas reclamações, porque a gente é craque em fazer isso, a gente tem que priorizar o Altíssimo, Neemias fez isso, ele começou a entender, e aí Deus despertou, ele falando assim, cara, esses caras estão querendo aprontar comigo, esses caras não estão vindo da parte de Deus, para me dar essa dica, e entendo que eu vou te falar, querido, cuidado com quem se aproxima de você, para tentar desvirar o teu foco, cuidado com quem se aproxima de você, para muitas das vezes liberar uma palavra que não está de acordo com aquilo que Deus falou para você, ah, mas você está indo para a igreja todo dia, você está indo para a igreja fazer aquilo, você tem que cuidar da tua vida, você está cuidando da tua vida e da tua salvação, fazendo a obra de Deus, meu irmão, priorizando as coisas do reino de Deus, mais do que muita gente, porque sempre vai ter um Sambalate, um Tobias e um Gesém, que vão tentar, infelizmente, colocar coisa na sua cabeça, para desviar o teu foco, mas hoje eu sinto que Jesus, como se estivesse agistando, sabe, o nosso foco e dizendo, a tua prioridade precisa ser o Senhor, a tua prioridade precisa ser eu, precisa ser Deus, é Deus falando isso com a gente, porque se você prioriza a Deus, querido, Ele também prioriza você, foi o que aconteceu com Neemias, amados, Deus precisa ser a nossa prioridade, as coisas que a gente entende, que a palavra nos ensina, precisam ser a nossa prioridade, tem gente que prioriza mais o trabalho, do que a própria família, está errado, amados, sua família precisa ser prioridade, antes do seu trabalho, o seu trabalho é um meio, que Deus te deu, para você sustentar a sua família, mas o propósito principal, é a família, o trabalho não pode ser a prioridade, ao invés de Deus, ao invés da igreja, ao invés da casa de Deus, porque eu estou falando isso, amados, com muito temor no meu coração, para você entender, todos nós trabalhamos, todos nós temos que ter tempo, temos que fazer sim, porque a Bíblia fala do trabalho, das nossas mãos, nós comeríamos, todos nós aqui, enfim, fazemos isso, mas quando a gente prioriza demais, as coisas desse mundo, amados, a Bíblia nos ensina isso, que a gente não tem que juntar tesouro, na terra, porque aqui traça, as coisas do mundo, são passageiros, você já viu alguém morrer e levar, sei lá, um milionário, levar o dinheiro dele para o caixão, junto com ele, duvido, esse nego joga, se jogar o milhão, ah, o cara é milionário, morreu com um milhão, se jogar o dinheiro na cova dele, vai aparecer alguém, vai carregar o dinheiro dele, sim ou não? Hein? Não leva, irmão, não leva, claro, nós temos que construir, fazer o melhor, óbvio, se pudermos, sabe, fazer do nosso teto, uma plataforma para nossos filhos, a gente tem que fazer isso, isso vale para tudo, filhos espirituais, filhos naturais, amém, mas entendendo que, amados, essa não pode ser a nossa prioridade, viver para isso, sabe, 100% falando, não quero, 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 preciso ganhar dinheiro, 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 teu foco está errado, porque enquanto você estiver focado no dinheiro, você está focando só na bênção, você está esquecendo do abençoador, aquilo que é dono de tudo, nosso Deus é dono do ouro e da prata, meu irmão, nosso Deus faz dinheiro aparecer na boca do peixe, faz dinheiro aparecer onde você não imagina, Deus faz, Deus faz a estéreo poder ser mãe de filhos, Deus faz o paralítico andar, Deus faz o cego enxergar, Deus liberta o encarcerado da prisão, esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que eu conheço, prioriza Deus, querido, por quê? Porque quando você priorizar Deus, priorizar as coisas do reino, Ele vai te abençoar, Ele vai fazer coisas lindas na sua vida, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, Neemias foi assim, amados, e quando ele recebeu aquele convite, entre aspas, dizendo, cara, olha só, vem, 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 vem pra cá e tal, sai daí, para o que você tá fazendo, Ele falou, não, tô fazendo uma grande obra, eu não vou parar, a minha prioridade é a obra, a minha prioridade são as coisas de Deus, eu não vou perder o foco, fala isso pra quem tá perto de você, com muito carinho, fala assim, meu irmão, minha irmã, não perde o teu foco, querido, não perde o teu foco, porque às vezes a gente é assim, amados, a gente, a gente não é que a gente perde o foco, mas a gente fica deixando as coisas de Deus pra depois, não, eu vou ver primeiro isso aqui, depois eu, né, depois eu vejo a coisa da igreja, não, amados, prioriza o reino, eu brinco aqui, negócio de Vasco, Flamengo, a gente brinca pra caramba sobre isso, mas é, sabe, a gente tá vivendo uma sociedade que as pessoas trocam, e trocam mesmo Deus, por causa de um jogo de futebol, por causa de um programa de televisão, por causa, é, aí eu fico pensando assim, amados, como é que essa pessoa vai chegar diante de Deus, e fala assim, o Senhor é minha prioridade, o Senhor é tudo pra mim, é tudo nada, deixa de ser mentiroso, deixa de ser mentirosa, a não ser que você realmente se arrependa e fala assim, o Senhor é tudo pra mim de verdade, me perdoa porque eu fiz isso, tô falando alguma mentira aqui, amados, se eu tiver, você pode falar, a gente é assim, às vezes a gente sabe, a gente quer ser mentiroso no que a gente canta, no que a gente ora, mas Deus tá vendo, não seja, amados, seja alguém de palavra diante do Senhor, e prioriza as coisas de Deus, não tô dizendo que você não possa, claro que você pode viajar, você pode aproveitar, você pode tirar um período de descanso, você pode, todas as coisas são lícitas, mas entenda, tem pessoas que transformaram isso, a sua prioridade, no lugar de Deus, e como que vai ser, quando Jesus pedir a conta pra você disso, como que vai ser, quando chegar a conta pra você pagar, porque essa conta, a gente não vai pagar aqui agora, não, a gente vai pagar, quando Deus chamar a gente pra pagar, como é que vai ser isso, tô pregando isso pra vocês aqui, amados, com muito temor no meu coração, porque a gente precisa entender isso, senão a gente vive, sabe, um evangelho, de que Deus não é a minha prioridade, Jesus fazia isso com seus discípulos, amados, e pegava os caras assim, os caras, sabe, um médico, outro cobrador de imposto, e falava assim, cara, larga tudo que você tá fazendo, e me segue, o pescador, o Pedro deixou de ser pescador, não, na hora que precisou pescar, ele pescou, a Bíblia mostra isso, só que a prioridade dele, que era quem? Jesus, você vai trabalhar, na hora que você tiver que trabalhar, você vai fazer algo, sabe, pra você, pra sua família, na hora que você tiver que fazer, mas a prioridade é, Jesus, porque também, a gente as vezes, fica entrando na situação, achando que não, então já que a prioridade de Jesus, eu não vou fazer mais nada da vida, vou só ficar em casa, esperando Jesus chegar, voltar, não, não, boa coisa é você vencer nas duas coisas, você ser alguém que tem uma profissão, que tem uma carreira, que tem um trabalho, que enfim, que venceu, que construiu algo, mas que também você serve ao Senhor, isso é, e é isso que é bacana, e isso que é bonito, porque você vai ter um testemunho pra contar, você vai poder dizer, eu trabalhei, eu lutei, eu fiz tantas coisas, mas Deus me abençoou em tudo que eu fiz, não abre mão, de priorizar Deus, Deus não é opção, querido, as vezes a gente coloca a Deus, como se fosse, sabe, uma filhinha de opção que a gente tem, sabe aquela máquina de refrigerante, que ainda tem alguns lugares aí, que você, bota a moedinha, e você escolhe lá, se eu quero uma Coca, um Sprite, uma Phantom, um Guaraná, parece que as vezes, a gente está colocando Deus, nesse tipo de máquina, que Deus é uma opção, agora, eu quero Deus, agora eu quero, não, não quero mais ir pra igreja, não quero Deus, eu quero, né, ganhar dinheiro, eu quero, parece que Deus é um botão que a gente aperta, mas, não é assim, se não fosse Deus, eu não estaria aqui, se não fosse Deus, você não estaria aqui, ele que tem guarda na tua vida, ele que tem cuidado de você, pra ele, a prioridade é você, porque se não fosse, por que que ele enviaria Jesus, pra morrer no nosso lugar, por que que ele pegaria, e aí eu faço essa pergunta aqui, pra quem é pai, pra quem é mãe, se alguém pedisse o seu filho, a sua filha, talvez você tenha mais de um, me dá um só, pra morrer, por essas pessoas que estão aqui, por essa gente que está aqui, você daria o seu filho, você daria a sua filha, eu não teria coragem, da minha filha mais, eu sou hipócrita, eu sou mentiroso, pra falar pra vocês aqui, pois é, mas Deus fez isso por nós, você pode agradecer ao Senhor, por isso, Deus pegou o melhor, que ele tinha, o filho dele amado, entregou pela mim, pela tua vida, porque a prioridade de Deus, é você, sempre foi você, tudo que ele fez, ao longo desses anos, foi pra despertar você, que ele tinha um propósito, que ele tem um propósito, na tua vida, que ele vai cumprir, basta você se posicionar, basta você hoje, tomar a decisão de falar, a minha prioridade, a partir de hoje, não vai ser mais as coisas desse mundo, vai ser o Senhor Jesus, em tudo que eu fizer, vai ser o Senhor, em cada coisa, que eu colocar a minha mão, Jesus, o Senhor é o primeiro, o Senhor é o primeiro, para amados, de priorizar, tudo que vem do mundo, porque tudo que é do mundo, amados, é ilusão, a alegria, a verdadeira, não está nas coisas do mundo, está em Cristo, Ele tem a verdadeira alegria, para nós, Ele tem o verdadeiro prazer, a verdadeira satisfação, prioriza o reino de Deus, que você vai viver, os melhores anos, da sua vida, em nome de Jesus, Aleluia, pode aplaudir mais forte a Ele, agradeça ao Senhor, Ele morreu no seu lugar, no meu lugar, obrigado Jesus, obrigado Jesus, Ele é a prioridade, Ele precisa ser a nossa prioridade, todos os dias, amados, sabe o que está faltando, muitas das vezes, para você romper, para você realmente, sabe, deslanchar na sua vida, e priorizar Deus, porque enquanto você, prioriza as tuas coisas, talvez parece que você, está só se acabando, parece que você, está só sabe, definhando espiritualmente, falando, depois isso passa, para o teu corpo também, eu estou pregando, para alguém aqui, nessa noite, que está assim, sabe, está preocupada, com um monte de coisa, em casa, sabe, das coisas do mundo, mas esqueceu, que a prioridade da tua vida, precisa ser Deus, e você coloca na mão dele, irmão, entrega na mão dele, você vai ver, como é que vai ter diferença, na tua vida, entrega a tua vida, hoje na mão dele, entrega a tua família, hoje na mão dele, para de priorizar, o que não tem que ser priorizado, para, de achar, que sabe, o que você está fazendo, o que você está buscando fazer, está correndo até hoje, com a força do teu braço, está tentando fazer, as coisas do teu jeito, Neemias falou, eu estou fazendo uma grande obra, eu não posso parar, não vou parar, pode o diabo tentar me confundir, porque o inimigo faz isso, amados, ele tenta distrair a gente, ele às vezes, sem você perceber, ele coloca a situação, para tirar o teu foco, para você deixar de priorizar, Deus, tenta sufocar o seu tempo, tenta muitas das vezes, fazer você ser vencida, ou vencida pelo cansaço, tenta muitas das vezes, e coloca situações, para tentar realmente te parar, desânimo, amados, o diabo é craque, são essas sedas que ele trabalha, dúvida, desânimo, mas entendo, que eu estou pregando, para vocês dessa noite, Deus precisa ser, nossa prioridade, talvez, e eu estou falando isso, que a prioridade de verdade, não é só você estar aqui, na igreja, botar o seu, sabe, seu pé aqui na igreja, isso é bênção, isso é muito bom, mas o mais importante, é quando você sai daqui, porque é aí que a gente mostra realmente, se a nossa prioridade é Deus, quando você, quando acaba esse culto, na segunda-feira, amém, entenda isso, em nome de Jesus, prioriza, não escuta, não escuta o que todo mundo está dizendo, escuta o que Deus está dizendo para você, porque muitas das vezes, talvez só você, como estava Nemias ali fazendo nobre, um monte de gente falando, talvez às vezes, só você na tua casa, só você na tua família, é quem está focado no reino de Deus, e o diabo, às vezes, vai colocar vozes, para tentar confundir você, para tentar fazer você deixar de priorizar a Deus, cuidado, amados, não dê ouvidos, porque, o diabo, ele é mestre em fazer isso, ele coloca, foi assim, amados, você pode ver, se você for ler, várias passagens da B, que aconteceu isso, é assim, o diabo, ele trabalha com esse tipo de voz, foi assim com Eva, no jardim do Éden, foi assim, na tentação, até com Jesus, que ele tentou vencer, com essas conversinhas, mas o que a palavra de Deus, nos diz, é que, versículo 9, porque todos eles, estão procurando, me trazer medo, me atemorizar, dizendo, as suas obras, largarão a obra, e não se efetuará, agora, pois, ó Deus, fortalece, as minhas, mãos, essa oração, que nós temos que fazer, Senhor, fortalece as minhas mãos, para que eu possa priorizar, o teu reino, fortalece as minhas mãos, porque eu estou sendo, muitas das vezes, intimidado pelo inferno, fortalece as minhas mãos, essa oração, que nós temos que fazer, todos os dias, amantes, entenda isso, fica ligado, fica atento nisso, porque que você não rompeu, até hoje, com a tua vida, o que que está acontecendo, com você, porque que você sai, de emprego, sabe, fica no emprego, daqui a pouco, você sai, e você fica, sabe, igual bolinha, de ping pong, porque que você, talvez até hoje, não consiga conquistar, uma casa própria, uma família, por quê? Ah não, foi a vontade de Deus, irmãos, esperta, talvez foi porque você, não priorizou a Deus, até hoje, na tua vida, você priorizou um monte, de coisa, menos Deus, você perde o seu tempo, você sabe, desvia a tua atenção, para Deus, por qualquer conversinha, que vem no teu ouvido, e Deus está mostrando para você, amados, prioriza o reino, prioriza a Deus, busca em primeiro lugar, o reino de Deus, Deus vai acrescentar coisas, na tua vida, amados, eu tenho certeza disso, eu vi, eu tenho visto esses dias, o quão grande, o nosso Deus é, para quem prioriza a Ele, o quão grande Deus é, quando alguém, de verdade, dobra o seu joelho, para orar, e falar assim, o Senhor é a minha prioridade, quando alguém realmente, um homem, uma mulher de Deus, bem posicionado, se posiciona, e fala, eu vou lutar Senhor, eu vou fazer, o Senhor é a minha prioridade, querido, não tem como dar errado, há um poder, na oração de um homem, de uma mulher de Deus, que ora de joelhos dobrados, há poder, na oração, daquele que realmente, tem um coração, sabe, sincero, diante de Deus, humilde, a Bíblia fala isso, bem-aventurados, felizes, os humildes de coração, porque verão a Deus, você vai ver a Deus, na tua vida, você vai ver a Deus, na sua família, você vai ver Deus, fazendo coisas, lindas em você, basta você, priorizar Ele, e essa é a noite, que o Senhor separou, para priorizar, para mostrar, realmente isso, para mostrar, se Deus é a tua prioridade, se não era, vai passar a ser hoje, se você decidir isso, porque essa decisão, eu não posso tomar por você, só quem pode decidir, é você mesmo, e aí, qual vai ser a tua prioridade, a partir de hoje, tuas atitudes, vão falar isso, qual vai ser a tua prioridade, a partir de hoje, eu quero orar por você, que recebeu essa palavra, e fala assim, pastor, eu quero, realmente, fazer uma aliança, não é amados, aqui não tem negocinho, de clichê, gospel, você não está, não está numa igreja assim, você está numa igreja séria, e eu sinto do Espírito Santo, Deus para fazer isso aqui, nessa noite, você quer fazer, de verdade, uma aliança, de falar, Senhor, eu quero, que o Senhor, seja, a prioridade, da minha vida, os meus dias, vão ser para ti, eu vou dar, os meus dias, para o Senhor, todos os dias, os meus dias, vão ser, para te servir, os meus dias, vão ser, para tirar o foco, sabe, das coisas desse mundo, para focar mais no Senhor, você vai ver, amados, o que Deus vai fazer, mas isso, precisa de um posicionamento teu, talvez você, até hoje, priorizou, é, coisas desse mundo, você priorizou, preocupações, você priorizou, ansiedade, e Deus está mostrando para você, que o que Ele quer que você foque, quer que você priorize, é o reino de Deus, muita gente se perdeu, porque deixou de priorizar, o reino de Deus, antes, mas você ouviu essa palavra, ouviu essa mensagem, quer realmente fazer, essa aliança com o Senhor, quer verdadeiramente dizer, Senhor, eu quero, que o Senhor, seja a prioridade, na minha vida, mais ela, e se você as a minhaória, tem dúvida,